Salve galera do canal, galera a gente está em frente aqui o estádio do Benfica, vamos estar fazendo a visita né Rosana? Rosana está aqui, a Chloe também está aqui, onde a gente está? No estádio de Portugal, estádio da luz do Benfica e a gente vai estar filmando nesse lado aqui o shopping, o maior shopping daqui de Portugal, é o Colombo né, comercial Colombo é de Lisboa também, a gente já veio aqui em 2018, Flip Toys tem um vídeo aqui no canal, não sei se o vídeo está onde né e é isso aí pessoal, olha me desculpa, mas eu acho que eu prefiro mais quarteira hein você prefere quarteira por causa da praia né, seu sem verdade tá aí pessoal, vamos filmar para vocês a entrada, dá já o like no vídeo, deixa o seu comentário, se inscreva no canal Flip Toys tá aqui ó, depois a gente vai mostrar um pouquinho desse shopping aqui, a loja da Nike para vocês, a loja do Benfica que está ali a gente vai estar mostrando tudo tudo, apesar que eu acho que deve ter uma loja ali em cima ali e é isso aí é isso aí pessoal, estamos chegando agora esse aqui já é o museu, olha o museu do Benfica, Cosmo Damião aqui a gente tem as placas né, dos atletas olímpicos aqui de Portugal aqui ó, o tropeçal do Pedro Bichardo né, que ganhou uma medalha olímpica ó, tá aqui ó, canoagem, judô, certo, o triatlo também e esse aqui é o interior ó, interior do estádio do Benfica aqui, a gente vê que a estrutura é excepcional né Flip Toys excepcional a estrutura vai galera, olha aí pessoal ô Flip Toys ó galera, vai, vamos lá Flip Toys é isso aí Flipão, vamos lá então Flipão, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá ó galera, só mostrar pra vocês, esse aqui possivelmente as pessoas que são, no caso, membras do Benfica olha o cartão de Pedro que tem em Portugal ó, a lista não para ó, muita gente aqui chama Pedro cara, muita gente mesmo acho que é igual o Felipe no Brasil né, estátua do Eusébio, né, bicampeão da Champions tá vendo, tem até a placa dele aqui ó, jogou contra Pelé acerto aqui ó, o shopping da loja do Benfica que a gente já mostrou por dentro e vamos entrar naquela porta 17 lá para poder visitar o estádio vamos lá, ó, tá aí a estrutura chega Flip Toys, vamos lá vamos lá que você vai fazer, ó, a gente vai fazer um desafio travessão lá dentro Flip Toys eu e você, você e eu sim, pode chutar e eu vou fazer gols em você amanhã e você é o vosso guia ao longo desta vida podem mirar o botão do primeiro vídeo e se tiverem ao gostar o próximo vídeo Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí o cara toma seus banho é isso aí tecnologia E aí 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 a gente tava na sala de imprensa lá na sala de imprensa E aí 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 E aí, ó. Tirar uma foto aqui. Tirar uma fotinha? O que você está dizendo? Ah, entendi. Você vai tirar uma foto aqui também? A águia. A águia dá uma volta no estágio. Não é clara. Mas não é ruim, não pode. Aí não é ruim, mas não pode. Ok, depois eu preciso de Gloria para você trazer uma foto. Um cara, uma foto aqui. Um cara lá. 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 Flip Toys, e aí, galera, a gente tá na loja oficial aqui, ó, Força Portugal, estamos aqui, ó, a camisa de Portugal, e aí, Flip Toys, quem ganha a cópia esse ano, Brasil ou Portugal? Brasil, né? Portugal, vou chegar na final também, o que você acha? É por causa do Palmeiras, né? Tá aqui, galera, a promoção é um kit, ó, vem a camisa mais o short mais as meias, ó, Júnior, R$39,99. Certo? E pra adulto, no caso, R$50,00. Rituão, você compra o kit desse pra mim? Acho que vou ter que comprar esse kit pra você aqui, ó. Aí, ó, galera, as coisas, ó, a bola de Portugal, quanto custa essa bola aqui, ó? Quanto custa? Eu acho que tá R$9,99. R$9,99, Rituais, a bola, tá aqui, galera, ó, tá vendo as camisas de esporte, ó, R$9,99, só mostrar pra vocês aqui também, ó. Camisa oficial do esporte, essa tá bonita, hein, R$9,99. Essa verde aqui, ó, tá bonita, hein? Tá ou não tá, Rituais? Aham. Mas você quer do esporte ou você quer do Cristiano Ronaldo? Cristiano. Cristiano Ronaldo? Ó, então a gente vai tá escolhendo, tem mais ali, pessoal, vem cá, vem cá, Rituais. Ó, as canetas, garrafa, os conjuntos aqui, ó, a branca, ó, o casaco. Pior que essas bonitas também tá bonitinho. Você quer preferar a branca ou a vermelha? Não sei não, hein. Vamos ver, ó, esses pretos, ó. Pior que o... Aqui, galera, ó. As meias, ó, meias oficiais. E aqui é do Porto, ó, Porto bicampeão da Champions. Tá aí pra vocês verem. Certo, ó, 64 o conjunto, é o conjunto, viu, pessoal? 64 euros, os bonés, ó, cachecol, caneta, caneta. Muito legal, né, Pior? E, ó, e aqui as camisas oficial do Cristiano Ronaldo, ó, com a letra dourada, certo? 29,99. Maria! Consegui! Pior, você vai levar a branca? A branca suja mais, mas é mais bonita. A vermelha é mais bonita. A vermelha eu acho mais bonita. A vermelha. Eu vou levar a vermelha. Vai levar a vermelha? Isso aí, pessoal. Pra vocês verem aqui, ó. Ali, ó. Aqui as camisas, ó. CR7. Aqui, ó. Cueca do CR7. Pessoal, camisa do Benfica. Aqui a gente vê também, ó, as canecas, certo? Vamos dizer aqui, ó. Do CR7. CR7. Pra vocês verem aqui, ó. As canecas. As canecas. E aí? As canecas aqui. As canecas aqui. achou da vermelha pra ele? vamos ver você quer que estampa o nome do CR7? dá uma voltinha pro pessoal ver olha galera não tem estampa mas ele vai estampar o nome do chão pode ser? então bora lá troca isso pra gente estampa o Felipe Felipe Toys? não beleza Felipe Toys entra lá